Olá, amigos! Vocês estão no canal Livros da Tuca. Eu sou a Virgínia. Este que acabou de pular é o Félix, como vocês sabem. Ah, não vai dar. Já fugiu. Ele estava aqui até agora comigo. Eu bati a foto da capinha do vídeo com ele, vocês viram, né? Mas ele só fica no colo se ele quiser. Se eu quiser, ele não fica. É voluntarioso. Sabe o que quer. Bom, gente, eu estou aqui para fazer a resenha de mais um livro espetacular da Rainha do Crime, da Agatha Christie, Um Mistério no Caribe. Gente, eu não tinha lido ainda. Foi uma primeira leitura para mim e eu simplesmente adorei o livro, tá? Aguardem aí, já vou dar detalhes para vocês. Ai, gente, eu adoro quando os personagens, né? Ou o Poirot, ou a Agatha Christie, ou o Tommy Tupin, enfim, os detetives dela vão, estão num ambiente diferente. Eu já comentei isso aqui algumas vezes. Eu adoro. A Miss Maple, eu amo todas as histórias dela. Eu acho a maneira dela resolver os mistérios muito interessante, assim como a do Poirot também. Mas a maneira dela, ela, uma senhora idosa, né? Como que ela resolve os mistérios dela? Observando as pessoas, né? Ela costuma dizer, não nesse livro ela fala isso, mas que os padrões se repetem, né? Ou seja, os tipos de pessoas se repetem. Então, ela costuma comparar muito as pessoas que ela conhece com pessoas que vivem na cidadezinha onde ela vive, que é St. Mary Mead, né? No norte da Inglaterra, se eu não me engano, no sul, não sei. Acho que é no norte. Mas, enfim, nessa história, o sobrinho dela, o Raymond, que aparece em algumas outras histórias dela, ela comenta sobre ele, insiste em que a tia vai passar, vai viajar, vai ter umas férias, vai passar uns dias, num hotel no Caribe, de umas pessoas conhecidas, né? E, enquanto isso, um amigo dele vai ficar na casa dela pra escrever um livro, uma coisa assim. Era muito comum, né? Haver esse empréstimo de casas, assim, ou alugar, enfim. Bom, ela fica meio assim, mas ela resolve ir. Afinal de contas, sair um pouco é sempre bom, né? E ela viaja. Chegando lá, o hotel realmente é maravilhoso, as pessoas são muito simpáticas. Ela descobre que tem várias pessoas idosas também no hotel, né? Inclusive, o Major Paul Grave, que é um homem tagarela, que fala, fala, fala e fala muito alto, conta as histórias dele muito alto. Logo faz amizade com ela e já começa a enchê-la de histórias, né? Muito comum entre os idosos, claro. E há outros, há um cônigo com a irmã, há casais, enfim. Cada um tem o seu bangalôzinho, né? Tipo um hotel fazenda, entre aspas, só que é um hotel de praia, né? E ela fica lá. Bom, enfim, aí tem toda aquela coisa, né? Os jantares, vão pra praia, os passeios. Mas, ela fica bastante tempo com esse Major Paul Grave. E ela é muito observadora, né? E logo no início, ele já comenta com ela, ele gosta de comentar que ele ficou sabendo de vários assassinatos. Ele é uma pessoa que sabe de vários assassinatos, tal. E aí, ele fala pra ela, inclusive, eu tenho uma foto de um assassino, eu vou te mostrar. E aí, quando ele abre a carteira pra pegar a foto, coisa muito estranha, né? Porque guardaria uma foto de um assassino, mas enfim, né? Ele olha, assim, por cima do ombro dela e parece que ele se assusta com alguma coisa, fica muito vermelho e muda de assunto. E ela, como é muito observadora, observa isso. Prestem atenção. E vai passando. E depois se desenrola a história. A gente fica sabendo de um monte de fofocas. As velhinhas adoram essas fofoquinhas de casais que brigam. Um gosta do outro, o outro que gosta do um. Enfim, há vários casais na ilha e fica correndo essas mini fofocas, vai. E um fala uma coisa, outro fala outra. E ela, em conversa também com os idosos, ela fica sabendo que esse Major Paul Grave, ele vive contando histórias de assassinatos. Que ele conhece um assassino, ele conhece uma assassina. Enfim, que ele conheceu pessoalmente. Sabe coisas assim? Bom, um belo dia, né? Eles já estão lá há mais de uma semana, se eu não me engano. Quem aparece morto? O Major Paul Grave. Sim, infelizmente. No dia anterior, tinha tido uma espécie de baile no local. Uma festa com banda e tal. E ele havia bebido muito. E se espalhou pela ilha, uma ilha, a ilha de Santo Honoré, onde ela está. Se espalhou pela ilha, pelo hotel, naturalmente, que ele tinha pressão alta. Então, de onde se concluiu, havia um médico lá também, que ele havia morrido porque a pressão subiu, ele bebeu demais, enfim. Depois, com o desenrolar dos acontecimentos, a mesma época, que não era boba nem nada, né? Mas ninguém sabia, ninguém conhecia ela. Ninguém sabia que ela era ótima para solucionar assassinatos. Ela começa a descobrir certas coisas, tá? Não vou contar aqui, porque senão perde a graça a história, né? Ela descobre coisas e conversa muito com outro senhor, que se chama Sr. Rafael. E que era um homem muito arrogante, assim, ricão, metidão. Um senhor já que tinha dificuldade para andar. Estava com dois empregados, hospedado com dois empregados, um massagista e uma secretária. E os dois viviam apoiando ele. Ele vivia mais numa cadeira de rodas do que outra coisa. Bom, a Agatha, vocês sabem como é a Agatha, né? Ela deixa a gente doidinho, né? Querendo saber como foi, quem foi. E você começa a desconfiar de todo mundo, né? Você desconfia do Sr. Rafael, você desconfia dos casais, você desconfia dos empregados, você desconfia dos donos do hotel, enfim. Cada hora, cada capítulo, ela coloca uma pulguinha atrás da sua orelha. E quando você vai ver, você tá com um monte de pulgas, né? Mas é isso, gente. E vai se desenrolando e, mais uma vez, é claro, ela descobre a trama toda. Ela vai nos contando a trama. Eu achei sensacional. Ai, eu não sei, gente. Olha, eu leio Agatha desde a adolescência e ela tá sempre me surpreendendo. Mais uma vez, eu não descobri quem era o assassino. Eu errei. Quem eu desconfiava, eu errei. Tá? Depois vocês me contem aqui embaixo, quem já leu, se conseguiu descobrir. Eu fico sempre curiosa, né? Querendo saber quem descobriu. Mas é isso, gente. Eu gostei muito do livro. Eu acho que dá pra dar um cinco aqui, né? Uma nota máxima. Eu achei muito legal. Ah, e alguém comentou no grupo que o livro Nemesis, que também é com a mesma Apple, é meio que uma continuação. Não é bem uma continuação, tá? Mas peguem pra ler. Eu não vou contar. Deixar vocês mais curiosos. Eu já li Nemesis. Nós já lemos aqui no grupo. Mas esse grupo, muita gente saiu, entraram novos. Então, quem tiver, já emenda. Tá? Antes da gente começar o livro de... De julho. Dá uma emendada aqui. Porque eu acho que vai valer a pena. Eu até fiquei com vontade de reler. Ai, desculpa, gente. Eu acho que eu vou pegar o meu, tá? Pera aí. Vou pegar o meu e já vou mostrar. Gente, a minha prateleira da Agatha é essa aqui, né? Então, é só a Agatha aqui. Eu coloquei três do Sherlock Holmes, que são os três únicos que eu tenho. Eu coloquei aqui do lado, só pra... Né? Olha, já achei. Nemesis. Tá vendo que já tá com as marcações? Foi lido há uns dois anos aqui no grupo, eu não sei. E ele realmente, ele tem um personagem que aparece nesse livro, tá? Vai aparecer também no outro, no Nemesis, né? E a Nemesis é uma deusa grega, né? Que é a deusa da justiça. Que é citado no Mistério no Caribe. E por isso que esse título aqui também tem tudo a ver, tá? Leiam. Vocês vão gostar. É muito bom. E quem não quiser ou quem já leu, já vai se preparando para a nossa leitura de julho, que é A Terceira Moça. Gente, eu li esse livro quando eu era muito jovem. Quem acompanhou os meus videozinhos, que eu tenho... Eu mostrei minha pequena coleção da Agatha lá no sítio. Eu tenho a Terceira Moça lá, bem velhinho, da Nova Fronteira. Mas, nossa... Eu me lembro que eu amei essa história, amei. E agora eu vou me deliciar. Novamente, eu comprei aqui o novo da LPM, tá? Não é aquele LPM pequenininho, é LPM grande, tá? Que as letras são maiores e tal, bem confortável. Olha só. Hercule Poirot estava em paz com seus pensamentos e seu café da manhã de chocolate quente com brioche quando é interrompido por uma jovem. Ela confessa que pode ter cometido um assassinato. E em seguida desaparece. Na efervescência da Londres dos anos 60 e em meio a rumores nebulosos de que a moça está envolvida com o uso de psicotrópicos, revólveres e canivetes, o lendário detetive belga tenta descobrir se ela é culpada, inocente ou até mesmo insana. Para desvendar esse mistério, Poirot vai precisar de mais do que uma série de coincidências fortuitas e da ajuda de sua amiga Ariadine Oliver, que eu adoro. Ele terá de se adaptar aos novos tempos e ultrapassar as barreiras entre as gerações. Ou seja, é um livro escrito já nos anos 60. Já se passa nos anos 60, o que é muito bacana, bem diferente dos demais. Certo? Estou ansiosíssimo. Eu não lembro da história, hein? Eu só lembro que eu gostei muito. É isso, gente. Obrigada. Não esqueçam de colocar o positivo aqui. Vocês não imaginam o quanto isso ajuda o canal, tá? Ajuda demais. Porque quanto mais positivo você tiver, mais o YouTube recomenda para outras pessoas. E mais gente se inscreve, consequentemente, no canal. Tá bom? Obrigada por tudo, gente. Vou deixar os links dos livros aqui embaixo, para quem tiver interesse em adquirir, tá? E ajudar o canal também, sem pagar nada mais por isso. Vocês sabem. Um beijo. Obrigada. Tchau! Tchau! Tchau!